PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA Olá a todos, bem-vindos a mais um PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA Eu sou o David Francisco, ao meu lado como sempre Guilherme Trindade Olá David, estou cheio de energia para um PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA Nós não fazemos um PCB há duas semanas e não há 24 horas Exatamente Não aconteceu nada Que estranho tu dizeres isso Não aconteceu nada Não há nenhuma razão pela qual uma pessoa poderia dizer isso Mas sim, de facto falhámos uma semana Porque tu tens estado muito ocupado, David Eu tenho estado muito ocupado, David Mas vamos fazer, vamos falar com o dobro da velocidade neste podcast Que é para meter o dobro do conteúdo numa hora cheia de pontapés Ou então podemos fazer duas horas e eu acelero só a reprodução Perfeito Na edição e fica a andar com isso Isso não vai aparecer o Alvin e os Esquilos Temos estado muito ocupados Não vai ser nada irritante A fazer o PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA, assim Ai, não se pode cantar O Guilherme esteve ocupado a ganhar prémios Eu esteve ocupado a treinar Mas estamos de volta nesta semana Recebemos muito bom feedback da edição com o Bruno Bemberbrit E temos a agradecer a todos aqueles que têm comentado Em facebook.com.br PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA No wrestling.pt No canal do YouTube do Smartdown Ao todo foram mais de 600 audições Ouvições Como nós falámos recentemente Nem me lembro a propósito de quê, não é? Mas falámos sobre isso E queremos continuar com isso E agradecemos a todos a vossa participação Neste PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA Vamos falar sobre o Cruiserweight Classic O torneio que talvez foi o melhor torneio da história da WWE Aquilo que nós gostámos Aquilo que nós gostaríamos de ver melhorado E a transição dos Cruiserweight para o Raw E se der tempo no final ainda respondemos a algumas perguntas Eu tenho a certeza que o Guilherme tem muita coisa para falar Querias fazer uma comparação entre o Raw e o SmackDown Sim, verdade Podemos fazer isso também neste PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA Se tivermos tempo Se tivermos tempo Digam-nos o que é que vocês acham Facebook.com.br PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA Wrestling.pt Todos os PCBs estão por lá DavidBrascisco.net.br PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA É onde podem ouvir todos os PCBs E subscrever nas vossas plataformas de podcast favoritas E também podem ouvir em youtube.com.br Onde quer que estejam a ouvir Deixem o vosso comentário aqui em baixo E acho que está na altura de avançarmos com isto E falámos sobre o grande torneio que terminou na semana passada O Cruiserweight Classic PONTAPÉ, NO CÉU DA BOCA 32 lutadores começaram Vindos mais ou menos De todo o mundo Apesar de haver muitos americanos Que representavam outros países Mas não vamos falar sobre isso agora E apenas um venceu O TJ Parkins é o vencedor Do Cruiserweight Classic E o campeão cruiserweight O novo campeão cruiserweight Uma divisão exclusiva do RAW No final do torneio Na semana seguinte Os cruiserweight seriam-se no RAW E Guilherme, eu gostava de saber O que é que tu achaste no geral do torneio? Fiquei super feliz com este torneio Para mim era Tinha de ver todas as semanas Era mesmo Pronto Appointment viewing Uma pessoa Era quinta-feira Toca ali a ver a CWC E é refrescante ver Que a WWE consegue Pronto Antigamente dizíamos Ah, isto aqui Uma pessoa tem que ir às indies Para ver wrestling Um bocadinho diferente E há tanto talento Que eles recusam-se a aproveitar Porque as pessoas não têm O look certo Ou o que for E a verdade é que Esta WWE Nova WWE Não sei se é por isto Estar na Network Não sei se é Pronto Por isto não ter necessariamente O Vince McMahon A respirar assim Na nuca Para garantir que está tudo Como deve ser Não sei Isto pode ser por conceito meu Não é? Se calhar isto é tudo Obra Obra do Vince McMahon E ele é que percebe imenso De cruiserweight Mas Dito isto tudo Acho que é refrescante É sempre bom ver Este talento todo Algumas pessoas eu não conhecia Algumas pessoas também Não me fez diferença conhecer Confesso Mas em geral Pá Muitos bons matches Muito boas histórias A ser contadas E eu acho Que foi um ótimo começo Para a nova divisão De cruiserweights De WWE Uma coisa que eu gostei muito No torneio Foi o facto de ter sido apresentado Como um desporto A apresentação dos combates Em si e do produto em si Foi muito diferente Daquilo que estamos habituados Por parte da WWE A WWE habituou-nos A telenovela Em termos das histórias Que são contadas Mas não foi isso Que aconteceu aqui A vitória Era um torneio Portanto as vitórias E as derrotas Eram muito importantes E isso foi muito destacado A ação no ringue Foi usada Como Com uma manutenção De competição Muito importante E as histórias As emoções Que eram passadas Através do wrestling Eram sempre À volta Dos combates E do resultado E da importância Que vencer tem Na vida Daqueles lutadores No fundo E isso é Tudo muito positivo O facto Do aperto de mão No início dos combates A forma como As vitórias São apresentadas No fim Foi muito refrescante E nem parece ser WWE Como tu disseste Mas é como se A mesma companhia Tivesse duas visões De wrestling Completamente diferentes Ou então se calhar Está a tentar apelar A dois públicos Completamente diferentes Sim E se calhar A WWE percebe Que existe um público E se calhar O público Que consome E que subscreve A network Se calhar É o tipo de público Que estaria interessado Numa coisa Como a Cruiserweight Championship E por mim Por mim tudo bem Eu conto-me Nesse público E sinto que fiquei Bem servido Com as várias rondas Para já Porque achei Uma das coisas Que eu achei Refrescante É que não achei De todo previsível Muitas vezes Quando há Torneios Acho que a WWE Como está muito focada Em contar uma certa história Torneios Ou coisas tipo Royal Rumble A WWE está muito focada Em contar uma certa história E não quer ruído Não quer que as pessoas Comecem a torcer Pela pessoa errada Entre aspas Então não arrisca Contar Uma história Que Pronto Que pode correr De uma maneira inesperada E que Pronto E E não denunciarem Tanto quem é que eles Acham que deve ganhar Como por exemplo Aconteceu Olha Aconteceu nesta Nesta Rumble Em que não parecia haver Pessoas Possíveis Para ganhar O O O O O Rumble Sem ser o Roman Reigns Não é No Triple H Acabou por ganhar Ah desculpa Desculpa Estou a pensar no Rumble Do ano anterior Do ano anterior Sim 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 Mas isto só para dizer Que Havia várias histórias credíveis Vários Vários Caminhos Que uma pessoa Podia acreditar Que iam chegar ao fim Eu não estava à espera Que 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 o vencedor Fosse aquele Não estava à espera Sequer que os finalistas Fossem aqueles Fiquei Fiquei muito feliz Em geral De que é que estavas à espera Na final E o que é que achaste Da final É assim A final Foi um Foi um ótimo combate Claro que Que Depois De tanta De tantos combates Realmente Memoráveis Que houve E houve bastantes E pronto Que se destacam Cedric Alexander Cotibushi Johnny Gargano Tomasino Ciampo Jack Gallagher Por acaso Esse foi um combate Que eu gostei Contra Tony Dukes E acho Lembro-me Que pouco Pouco mais gente gostou Mas eu gostei Bastante desse combate Pronto Entre muitos Quer dizer O Grande Metallica Também teve Teve grandes combates O T.J. Perkins Obviamente também teve E o Cota E o Buxiclar E Não posso estar a esquecer Do Zack Sabre Jr. E do Do Brian Kendrick De facto É Acho que é um bom sinal Quando tu podes Quando uma pessoa Demora tanto tempo Em numerar as coisas boas Que aconteceram num torneio Não estou a dizer Que não existam Lados mais fracos Eu acho que O Noam Dar Foi Mais longe Se calhar Do que devia ter ido O Ho Ho Lun E se calhar Uns outros Pareciam Quase amadores Não é Comparados com o resto E de certa maneira Se calhar eram Não é Eu não sei Se tu tens alguma opinião Assim Dos lados mais negativos Mas por outro lado Também Quer dizer Pá Alguém tem que perder Não é Sim E eu acho que A primeira ronda Dos primeiros quatro episódios Foram se calhar Um bocado decepcionantes E nós falámos sobre isso Aqui no ponto de benção da boca Porque Para si Que os combates Não Que eram O cruz do weight Que valia apenas Pelos golpes E na verdade Os lutadores Estavam motivados Para terem algum destaque Para ficarem over Porque Como obviamente Estão ali Pela primeira vez A trabalhar na WWE Isso é importante Para eles Mas à medida que Essa primeira fase acabou E começámos a ter lutadores Com um bocado mais qualidade A combater uns contra os outros Acho que se nota a diferença Em termos De Desse trabalho Porque Os lutadores A qualidade dos combates Subiu exponencialmente Eu Mas eu tenho Mas eu tenho Diz-me só uma coisa Eu tenho uma dúvida Para ti Que é Tu achas que O facto dos lutadores Que iam ser eliminados Precisamente Por ser essa a oportunidade De lhes dar destaque Acabavam por ter Mais Tipo mais destaque Parecia que tinham Mais golpes ofensivos Mais Mais spots Por assim dizer Do que os que Eventualmente Ganhavam Se Se isso Se tornou Demasiado transparente Ou Uma distração Até Ou se Por outro lado Também Não credibiliza Depois quem ganha Eu acho que Há duas formas De fazer isso Que é Tu ou tens Um A primeira ronda Podia ter sido Uma de duas coisas Que é As tuas 16 estrelas As 16 pessoas Que vão avançar Para a segunda ronda Podiam ter Combater contra adversários Fáceis E isto fazia com que Simplesmente Que fossem Combates de exibição Quase Combates de squash Para Simplesmente Dar o destaque A uma pessoa Ou podiam ter Adversários Que não eram Assim tão fáceis Como foi o caso E os combates Foram um bocado Mais competitivos E a pessoa Quando vencia Vencia um adversário Que até deu luta O que serve também Para elevar Um bocadinho O vencedor Qual será A melhor perspectiva Eu não sei Não sei Qual dos dois combates As duas perspectivas Estarão melhor Mas a verdade É que se calhar Também isso não importa Muito Porque A grande Construção O grande destaque Deste Deste Torneio Foi a final Nós queríamos saber Quem é que ia chegar A final Quem é que eram os oito Quem é que eram os quatro Quem é que seriam os dois Do combate final E independentemente Da primeira ronda Essa antecipação Pela final Não acabou Porque muitos Lutadores Que já estavam na W Já eram conhecidos E nós sabíamos O que é que ia acontecer Quando eles estivessem Combater uns contra os outros Quando víamos O O Zé Cébreu Jr. Contra o Zé das Tolas E o Kotybushi Contra o O Fâncio Estou a pensar em nomes Típicos portugueses Sim Sim E Contra o Zé Fâncio Estávamos a pensar O que é que vai acontecer Quando estes dois Comaterem um contra o outro Qual é que foi O Aliás Antes falámos De 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 Que mais impressionaram Tu achas que O Kotybushi E o Zé Cébreu Jr. Não assinaram Pela WWE Eu acredito que Se o Ibushi Tivesse vencido Seria o campeão Cruzawait Neste momento O que é que tu achas Do TJ Parkins Como campeão E do Metallic Como segunda cara Do torneio Digamos assim Achas que Se pudesse Tendo em conta Os lutadores Que assinaram Pela WWE Seria ao TJ Parkins Que darias o título Bem Eu como te disse No Quando estávamos a falar Há algum tempo Quando estávamos a falar Do Cruiserweight Championship E E mesmo quando fizemos O nosso Fantasy Booking Eu não O TJ Parkins A mim Não me disse nada Em particular No entanto Eu acho que ele é Um bom performer Não tenho nada contra ele Se eu preferia Se eu preferia O Zack Sabre Jr. Ou O Kotybushi Ou O Brian Kendrick Como campeões Se calhar Se eu acho Que 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 isso é Importante Pode-se dizer Que é um bocadinho importante Quem é que é o primeiro Cruiserweight Champion De nova De nova era Não é Esta pessoa Está-se a juntar Pronto Aos 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 ranks Por assim dizer De De Do Hornswoggle E E do Chavo Sr. E da Esses grandes Nole Não sei Pronto E do Spike Dudley Do Gilbert Pronto Mas isso Acho que mostra Também um bocado A diferença Do que Que a WWE A certo ponto Considerou Que era o Light Heavyweight Ou Cruiserweight Championship E o que acha Que é agora Tu gostas Do TJ Parkins Como campeão A mim não me faz Impressão Se se calhar Só preferir Outras pessoas Que precisamente Não seria possível Porque não foram Contratadas Pois Eu também Se calhar Preferia outras pessoas Mas confesso Que não me faz Muita confusão Porque Entre aqueles Dutadores Se calhar O Parkins É aquele Em que A investimento A longo prazo Irá Compensar mais Porque Porque ele é jovem Tem uma história Muito boa Para se contar E Acho Ele está E se reparou Se ele está Muito ligado A A cultura pop A atual cultura Mais pop Do mundo Daquilo Dos Debs Sim A forma Todas essas coisas Acho que Que lhe dão Algum Destaque E ele só tem a ganhar Com isso Na minha opinião Agora Se Se acha que ele vai ser O campeão Do combate Na Wrestlemania Não vejo isso Acontecer Mas nunca se sabe Se calhar vai-se a ver E ficamos Superlito É pá Sim Eu acho Que Não sei Se é para durar Eu acho Que isto Vai haver Aqui um bocadinho De Reciclagem Por assim dizer Apenas no sentido De Eu acho Que como eles vão Querer destacar Várias estrelas Pronto Como eles vão Querer destacar Várias estrelas O que vai Acabar por acontecer É que vais ter Alguma rotatividade Nos campeões Pronto Não sei Sim E Eu acho que Ele ganhou o título Mais pela história De vida dele Do que por ele em si Ele é um muito bom lutador Ele é melhor que eu E é melhor que muita gente Como é óbvio Acho que ele conseguiu Facilmente adaptar-se A vários estilos Se lhe puserem Um Metallica à frente Ou um Akira Kousawa À frente Ele vai saber Combater com esses estilos Acho que Eu não sei Em quem é que tu achas Que tendem Os lutadores que sabes Que já assinaram A nova WWE Quem é que seria O teu campeão Em quem é que tu achas Que está o dinheiro Por exemplo Eu acho que o Brian Kendrick Faz sentido Não ser campeão Porque a história dele É a perseguição Não é o Para já Estás a perceber Tipo essa foi a história Que me foi vendida Enquanto que Por exemplo Se calhar O Cedric Alexander A mesma lógica Se calhar Por exemplo O Gran Metalik Será que faz sentido Nesta altura Puxar para esse lado Eu acho que o Gran Metalik É ótimo Mas será que tem O carisma Não estou a dizer Que o TJ Perkins tenha Mas é preciso Se calhar para ser campeão Para fazer uma promozinha Antes do combate Se calhar o Gran Metalik Não pode ser Pronto É um Eu Eu continuo a pensar Como é óbvio Acho que o Austin Aries Nesta divisão É dinheiro Ele tem tudo Ah mas isso Ok Calma Ah sim Dentro do torneio Dentro do torneio Estou a pensar Estou a pensar Em pôr o Neville Nesta divisão O Aries O Neville O Neville Tem peso Para poder Entrar Pode Pode ter O peso é só no torneio Não é na divisão Não sei Eles voltaram a mencionar Isso no Raw Mas Acho interessante Dizeres isso Não é Porque de facto Existem Muitas boas estrelas Que neste momento Ainda não apareceram Como parte Da Cruiserweight Division Se calhar também Para não criar ruído Não é E poder apresentar As pessoas com o tempo Para não ficarem Perdidas no mix Mas por exemplo O próprio Johnny Gargano E o Tommaso Ciampa São Opções interessantes Como tu disseste O Desculpa Qual que foi o nome Tu disseste agora Estavas a falar Disse o Neville E o Austin Aries O Neville E o Austin Aries Ótimas opções E quer dizer Se nós formos por aí Eu no meu Fantasy Booking Tinha o Calixto E o Chad Gable Com estilos Completamente diferentes Que acho que encaixariam Às mil maravilhas Não estou a dizer Que eu queira Quebrar Tirá-los Pronto Tirá-los Das suas Marcas E tech teams Estão os dois No Smackdown Mas pronto Acho que existe Potencial De fazer Combinações Interessantes E novas Se houver Para isso interesse Achas que Por exemplo O Sami Zayn Faria sentido? Não O Sami Zayn O problema é que ele já devia ser Uma vedeta maior Estás a dizer Maior no sentido de Pois Definitivamente Eu acho que o Sami Zayn Tem potencial para muito mais Do que Do que estar nesta divisão Não que a divisão seja má Nós claro que estamos Preconceituosos Em relação à divisão Mas ela sempre teve Esse estigma Não é? Por exemplo Não foi uma coisa Como Como o X-Division Que também Teve um estigma Sem dúvida Mas Mas que apesar de tudo A certo ponto As pessoas ficaram Tão credibilizadas Dentro daquela divisão Que Teriam uma oportunidade Pelo título E não sei o que mais Ou seja Era uma plataforma Credível Se calhar Para Mas a questão é que Isso também fez com que O título da X-Division Fosse o campeão Do Money in the Bank Ou seja Era só uma stepping stone Para chegar ao verdadeiro título Acho que É importante Que esta divisão Que este campeão Seja tido Como uma estrela Tão grande Por si próprio Ou quase tão grande Como o Universal Champion E em comparação Com o título Dos Estados Unidos E do Intercontinental E onde é que achas Que encaixa Porque obviamente Tem algum Tem algum momento Não é? Tipo tem algum Imposto agora E os outros Estão um bocado De gastos Se calhar Eu respondo A isso Aproveitando Para responder A uma pergunta Do António Simões David Na página do Facebook Do Ponto A Pé No Céu da Boca Ele pergunta Acerca do destaque Que foi dado Aos Cruiserweights No Raw O que é que achámos Da escolha Do Brian Kendrick Para combater Com o Parkins E para o Puro Over Se continuarmos Com uma feed Com ele Depois do Paper View E a pergunta também Começa por perguntar O que é que nós achámos Da apresentação Dos Cruiserweights Eu acho que Esta divisão De cruiserweights Para funcionar Tem de ser Algo completamente Diferente Daquilo que o Raw Tem para nos apresentar Porque a principal razão Pela qual O Cruiserweights Classic Foi bom Foi porque foi Completamente diferente Daquilo que nós Estávamos a ver A WFZ E já falei um bocadinho Sobre o que é que eu acho Disse A questão da competição A questão das vitórias E derrotas Contarem muito E terem muito valor O facto de essa Ser a principal história Ser contada Estamos ali a combater Para vencer Porque queremos ser Os melhores do mundo E acho que Esse lado mais Essas histórias Mais competitivas Um lado mais desportivo Em termos de histórias Contadas no Wrestling E menos Telenovela Seria muito importante Para conseguir que A divisão de Cruiserweights Tivesse essa diferença E destacasse Das outras divisões E dos outros títulos Que existem Pelo título de Cruiserweights Não há histórias De alguém a interromper O casamento de Alain e do Rousseff Não há Não há namorados roubados Não há Authorities Figures a escolherem campeões Não há nada disso É competição puridura E é essa história que contas E tive pena Que no Raw No último Raw Sentiste que não foi isso? Não, senti que não foi isso Sentiu que os Cruiserweights Estavam ali Tiveram 20 minutos Para ir fazer spots Atrás de spots E foi simplesmente Mais um combate Aquela foi Ou qualquer outra 4-way Em que tivesses O Rollins O Owens O Zayn E o E o Rousseff Vá Não Ou Ou O Roman Reigns Ou o que seja Não foi assim tão diferente Spots Flips Marados Se calhar os Cruiserweights Conseguiram fazer coisas Um bocadinho mais rápidas E Um final com muitas Falses finishes E o que seja Mas a vitória Em si Não contou Assim para tanto Eu acho que foi tudo Muito acelerado Eu percebo que o TJ Parkins Estivesse de defender No 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 Clash of Champions No Clash of Champions Mas pá Fazia-se uma história Muito mais aprofundada Para encontrar um novo Number One Contender E Tens um adversário Lógico e óbvio Para o TJ Parkins No Clash of Champions Que é o Gran Metalik Preferia-se calhar Esse combate estar marcado Para o Clash of Champions Automaticamente Uma desforra pelo título Porque o Metalik foi É o número 2 No ranking Pode-se argumentar isso E ter o TJ Parkins E o Metalik A terem combates De exibição no Raw E a falarem sobre A importância Que aquele título tem E o quanto Querem vencer E a contarem As suas histórias Que foram aquilo Que nos fizeram Tu sabes porque É que o TJ Parkins Combateu Combateu por causa Daquela chave Que ele tinha ao peito E não queria voltar A uma situação De desespero E pobreza extrema Sabes que o Gran Metalik Combate pelo orgulho Pelo legado Pelo legado mexicano E ele quer ser Sim a tradição Da lucha Sim, sim Sabes isso tudo Só que sabes isto Porque viste o Cruzeaway Classic Tu sabes que o Brian Kendrick É um veterano Que sente que não consegue Estar ao nível Dos novos jovens E portanto tem de arranjar Outros estratégias Mas para vencer Mas tu só sabes isto Porque viste o Cruzeaway Classic Alguém que só veja o Raw E que se lembra Que o último campeão Cruzeaway Foi o Warren Swoggle Não vai ter Não vai olhar para aquilo E não vai dar atenção Nenhuma Importância nenhuma Não é pelo facto Das cores serem diferentes E do Mick Foley Estar ali a apresentar Os Cruzeaways Que as coisas vão resultar E que realmente vai ser A divisão vai ser levada A sério pelos fãs Se aquilo que eles tiverem Para trazer para cima da mesa Não for nada de especial Eu senti que aquilo foi Bom, meus amigos Agora é esta hora do show É a altura dos trapezistas Virem fazer o seu número Não senti Ok Eu por acaso Eu percebo-te Eu percebo-te Que o Fatal 4Way Se calhar não é o formato Mais adequado Para apresentar Uma competição tradicional Não é? Quer dizer O CWC Ou um formato mais Parecido com o desporto Ou coisa assim do género E se estivermos a pensar nisso Quer dizer O próprio CWC Teve sempre One on one One on one matches Foi sempre muito Pronto Muito próximo Dessa apresentação desportiva De que tu falavas É o torneio desportivo É o mais básico Exato E eu Se calhar gostava De puxar aqui Uma coisa Que lembro-me Tu viste o Wrestling Is into Wrestling Certo? Do Max Landis Que é um vídeo Muito interessante Conta Explica o Wrestling A Legos Contando a história Do Triple H Da personagem Triple H E tem uma coisa Que eu acho E começa de uma maneira Bastante interessante Que eu revi recentemente Que é explicar que Que o Wrestling Não é falso No sentido em que Uma série não é falsa Não é? Porque o Wrestling Não é Não é sobre o Wrestling O Wrestling É sobre um programa De Wrestling Certo? É uma ficção Sobre Sobre o que é Um programa de Wrestling E não é uma ficção Sobre o Wrestling Necessariamente Pronto Pronto E Há aqui Pronto E essa questão Diz Que a razão Se calhar Pela qual as pessoas Vêm Wrestling Especialmente agora Em que se sabe Que é uma ficção Desportiva Como eu gosto de dizer Não é Porque acham Que é Ou seja Não é porque é Próximo da realidade Eu provavelmente Não gostaria De ver o Wrestling Se fosse Próximo do UFC Como geralmente Não gosto De gimmicks Que são Tipo Ai Eu agora faço Sou do MMA Porquê que eu não gosto Porque eu cada vez Que eu vi o UFC Desiludi-me imenso E achei Pá Achei desinteressante Pronto Achei que é Que há histórias Muito mais interessantes Que tu consegues contar Quando precisamente Controles a narrativa Tudo bem que a realidade Às vezes Não te deixa Contar a história Que tu queres E os underdogs Perdem Essas coisas todas Mas o Wrestling Não é isso O Wrestling É uma ficção Desportiva Isto para dizer o que Que Eu estou um bocado Dividido nessa questão Que é Por um lado Claro que eu gosto De ver Ah O Wrestling A ser tratado De uma maneira séria E que as questões Dentro do ring São importantes As vitórias No Cruiserweight Championship Claro que eram importantes Porque se não Eres eliminado E desaparecias A tua personagem Desaparecia do ar Portanto Nada mais importante Do que isso Em termos de vitórias E derrotas Só que essa dinâmica Se calhar Não dá para manter Num formato Dentro do Raw Semanal Tens meia horinha Após Cruiserweight Não sei David Sim sim Mas lá está É interessante precisamente Porque é diferente E variedade É uma coisa boa Mas eu acho que Mais valia Usar essa meia hora Como deve ser Para contar a história Do que Para ser Bom só temos meia hora Vamos pô-los ali A brincar ao wrestling E ao mesmo tempo Concordo contigo O wrestling não é Por aquilo que acontece Entre Entre as badaladas do ring Mas O ponto do Mike Selen Disse parece-me É O desenvolvimento da personagem Ah sim E aquilo que nós mais vimos No Cruiserweight Classic Foi o desenvolvimento de personagem O grande destaque Um dos grandes destaques Do Cruiserweight Classic Foi o Brian Kendrick Porque A forma como a personagem dele Se desenvolveu Foi Marcante O Cedric Alexander E a forma como a personagem dele Se desenvolveu Como é que consegue Estar ataque a ataque Com o considerado melhor do mundo O favorito do torneio É É emocionante E são essas Essas as histórias Que eu acho que são importantes Para haver uma ligação emocional Mais do que Ser Os flips que eles fazem Ou o que seja E parece-me que esse é O ponto Do Mike Selen Também Mas enfim Achas que O Brian Kendrick E TJ Perkins Um vão ter um bom combate Dois É apenas um One off Farias mais coisas Com eles Com eles os dois Achas que é uma boa escolha Para ser o primeiro adversário Do Perkins Eu Para mim Era a melhor escolha Daqueles quatro ali Apenas porque Era a história Em que eu estava mais investido Eu gosto muito do Brian Kendrick Até gostei muito dele Como The Brian Kendrick Na curta run Que teve E estou interessado Em saber a história dele Estou interessado Em vê-lo lutar E acho que vai ser Um combate Interessante Acho Duvido que ele ganhe Não sei Achas que Não Não acho que ele vai ganhar Mas Só porque é cedo Não é Trocar logo o título Aqui Pronto Não sei Eu tentaria Dar Tentar destacar Com mais um combate E ver o que é Que Como é que Contaria essa história Mas o tal O que o sinal do desespero Fazia com que ele Fizesse alguma coisa Que fizesse com que O TJ Perkins Quisesse combater de novo Com ele E ele manipulava O Perkins Dessa forma E o Brian dizia Só combate Contigo Se precisas O título em jogo E pronto É um segundo combate Que tiras dali E é esse desenvolvimento De personagem De que estamos a falar Acho E que é importante Sim Sem dúvida Aqui a minha A minha dúvida Em relação a isto E eu vou dizer Que eu pessoalmente Não achei Não achei A Fatal 4 Way Não achei O segmento Mal Não sinto Que eles estejam Já a sabotar Completamente A Cruiserweight Division E atenção Eu posso A semana que vem Pode O que eles fizerem Acho que pode Tanto provar O meu ponto Como o teu Porque eu acho Que o follow up É que realmente Determina Pronto Como é que eles Vêm a divisão E o que é que eles Querem fazer com ela Não é um dia Tudo bem que a introdução É importante Mas o segundo dia É quase tão importante Porque São Em vez de ser só Possivelmente Uma exceção Já estamos a falar De uma tendência Estamos a falar De um caminho Que estão claramente A seguir E eu acho Que eles Queriam dar destaque A várias estrelas Sem fazer mais Do que um combate Daí o Fatal 4Way E eu acho Que as estrelas Que estiveram no combate Apesar de estarem A lidar com um público Generalista Que de início Não estava a perceber Muito bem O que é que eles Estavam ali a fazer Eu acho que eles Ou seja A apresentação Foi Pronto Tiveram direito A um segmento Uma promo Moda apresentação O Mick Foley Atrapalhou-se Um bocadinho Mas tudo bem E tiveram direito Ao seu próprio Grafismo Específico Daquela divisão Ou seja Eles mantiveram A linguagem Dos Cruiserweights Da Cruiserweight Championship Com aqueles Ringposts E o Epron E o E o Titanutron Em roxo Fiquei Impressionado Porque eu senti Que eles estão a tentar De facto Distinguir a divisão Do resto De uma maneira positiva E a tentar aproveitar A boa fé Que construíram Com a Cruiserweight Championship Mas pronto Davido Nós também não temos Que concordar com tudo Pois E por isso é que Se fazemos Não faz um podcast Exatamente Exatamente Pronto Sim Pontos Finais Sobre o Cruiserweight Classic Tens algum match Preferido? Epá Eu acho Que o Cody Bushi Contra o Zedek Alexandra Foi o meu combate Favorito Do Cruiserweight Classic E acho que o Jack Gallagher É capaz de ser A melhor estrela O estrela com mais potencial Que eles têm Na divisão neste momento Eu acho que é uma personagem Muito interessante Eu imediatamente De todas as personagens Que foram apresentadas Posso dizer Além das que eu Reconheci Obviamente Posso dizer Que foi a que me chamou Mais a atenção Porque Lá está Tem um look Diferente Dentro do ring Tem uma personalidade Que condiz com o look Não é Sei lá Tenho muita pena Gosto muito Dos Vodvillans Mas O trabalho de personagem Que eles têm Não se compara Sendo que são gimmicks Comparáveis Mais ou menos Ou pelo menos Bigodes Comparáveis Mas Estás a dizer Tipo Eu não vejo O trabalho deles In ring Comparar com o Jack Gallagher Em termos de personagem Sim Certo? Sim, sim, sim Tens toda a razão Percebo perfeitamente isso E o teu combate favorito Qual é que foi? Epá Posso dizer Houve muitos Certo? Eu acho que o Kota Ibushi Brian Kendrick Foi um Acho que foi Dos que mais me prendeu E Se bem que Como disse antes Epá Fiquei Pronto, ok Tu mencionaste Já há algum tempo Que o quão bom foi Pela história Que foi contada O Johnny Gargano Contra o Tomasino Ciampo Mas Mas Eu Tipo Um combate Quase aleatório Lá no meio Do Jack Gallagher Contra o Tony Ducks Para mim Foi mesmo impressionante Estava mesmo preso Estava mesmo interessado No que estava a acontecer Ah e atenção Não estávamos à espera De ver Sim, sim Não estava E há um combate Que me estou a esquecer Que é o Zack Sabre Jr Contra Há um em que ele Deixa de conseguir usar Os braços Os braços Estão a ser trabalhados Se calhar Será que é contra O não me dar? Talvez Se o não me dar Trabalha a perna Drugulak Maybe Drugulak Exatamente Muito obrigado Contra o Drugulak Combate muito impressionante Também gostei do Akira Tozawa Estás a ver É o que eu estava a dizer Há tanta coisa Que eu posso destacar O Akira Tozawa Contra o Gran Metalik Para mim acho que é um combate Ótimo De colisão de estilos E que é um combate Que se tiveres visto Os combates anteriores deles Ainda Pronto Ou seja Os golpes já estão estabelecidos Etc É pá É um combate ainda mais interessante Eu Há tanta coisa Pronto Há tanta coisa A destacar No torneio E quem ainda não viu Por favor Vá ver Está tudo na network É a vantagem da network Pode-se Ver e rever tudo E eu Pronto E eu Como é que eu ia dizer E eu E eu acho que Vale a pena E eu estou Estou muito interessado No que é que vai acontecer Na cruz 08 division Pronto Vamos acompanhar isso Aqui no ponto A pé no céu da boca Queremos muito saber A vossa opinião O que é que vocês acharam Do CWC Qual é que é a coisa Que mais destacam A vossa coisa favorita No CWC E aquilo que De que gostaram menos Digam-nos em facebook.com Barra ponto A pé no céu da boca E nas caixas De comentários aqui em baixo Seja no canal do Youtube Do Smartdown Seja no wrestling.pt Seja na vice-francisco.net Barra ponto a pé No céu da boca Ponto a pé No céu da boca Vamos a outros temas também Temos algumas perguntas Para responder Feitas na página Facebook do Ponto a pé no céu da boca Não sei se queres começar por aí Sim por favor Ainda bem A prioridade São sempre os nossos Queridos ouvintes Queridos ouvintes Queridos ouvintes O Ricardo Ramos Pergunta Na página do PCB O que é que nós achamos Desta tendência Da WM Contratar e dar destaque A lutadores Vindos da TNA Ou de independentes Com um passado relevante Se é uma manobra Em conjunto da empresa Ou se será Por influência do NXT E consequentemente Do Triple H Eu acho Que é definitivamente Aliás tenho certeza O Triple H É o homem responsável Para as contratações E por fazer scouting E o que seja Acho que é definitivamente Ele tem alguma ajuda A prioridade do Triple H Sim, sim, sim Mas é a equipa dele E é a estratégia dele Acho que é definitivamente isso Eu acho Antes do Triple H Era o O John Laurinaitis Era o O Que estava encarregue Dessa divisão Divisão de talento E a estratégia dele Era Ter bons atletas Que Apareciam Que não sabiam nada De wrestling Para eles conseguirem Transformar esses bons atletas Em lutadores O resultado Foi 10 anos de John Cena No topo Sem qualquer oposição E sem mais estrelas Construídas O que significa Que essa abordagem Não funciona A abordagem agora De trazer lutadores Que já estão sobreseidos Faz com que haja Muito mais destaque E muito mais lutadores Que têm esse destaque Mas Por outro lado Se calhar Atrai mais Atrai mais lutadores Desculpa Atrai mais Fãs Hardcore Do que os fãs casuais É uma questão de saber Como fazer essa transição Mas Devido Eles não parecem estrelas Eles parecem fãs Tá cala-te Vint Tu puseste o gordo Como campeão Não O Vint O Vint Está lesionado Isto está tudo A acontecer Nas costas dele Ele não sabe Ele não sabe De nada Eles estão tipo Ah Os pais estão a dormir Vamos A professora A professora está fora Da sala de aula Vamos fazer merda Sim O que é que tu achas Deste influxo De talentos estabelecidos Eu acho ótimo Eu acho que faz todo sentido Porque a WWE É a grande companhia Neste momento Certo E a grande companhia Tem que ter o melhor talento E o melhor talento E acho que Tem que ter a humildade Vá-te reconhecer Que o talento Pode vingar E surgir Ou seja Que eles não sabem tudo E que o talento Pode vingar E surgir Em sítios diferentes Não só Em países Em continentes diferentes Como Mesmo em Toda a gente sabia Que a T&A E parecia inacreditável Não é? Uma pessoa pensava Epá Estes gajos na T&A Estes gajos são mesmo bons Que desperdício Não é que desperdício Estes gajos nunca vão para a WWE Porque são gajos da T&A Mas Mas são gajos tão bons E estou a falar do AJ Styles Do Samuel Joe Pronto Posso falar de uns Que se calhar já não irão Não é? Tipo o Christopher Daniels Ou Olha Podemos falar agora De facto foram O Austin Aries E o Bobby Roode Embora o Austin Aries Eu já conhecesse Dos tempos da Arrow Edge Portanto Para mim É difícil vê-lo Como um tipo Da T&A Se quisermos dizer O TJ Perkins Também foi um tipo Da T&A Quer dizer Ele era o Manic E o que me leva A um próximo ponto A T&A Podia ter feito Um cruz-away clássico E não fez Verdade Verdade A obsessão de ser Como a WWE Fez com que eles Não tivessem A mente aberta Ao ponto De poder fazer Uma coisa virada Mais para a competição E porque era Aquilo que não existia Neste momento O que é que tu achas Do que eles estão A tentar fazer agora Do global Do torneio Sabes o que é que eu estou a dizer? Sinceramente Sei o que é Tentava ser um bocado De ser um bocado MMA Acho que é só Uma ideia Para ver se resulta Ou não Mas eu não estou a ver Não posso comentar Porque não sei Se está a funcionar Ou não Mas acho que o problema Da T&A Não é de todo Um título É liquidez Todos os problemas Fossem esses É criativo É falta de É falta de Identidade do produto Eu acho que é o que é Tu ao mesmo tempo Tens esse título No roster E tens o delito Ou de quem é Pois é É um contraste É um contraste Tão estranho Essas duas coisas Não é Quer dizer Tu dizeres Tipo Ah Isto é Agora Somos sérios E temos um sistema Sério De competição Que parece Como um sistema A sério Do UFC E estás a dizer Tantas vezes A sério Que parece Que toda a gente Percebe Que tu estás Que estás a fingir Não é Que estás a frustrar Demasiado Ou que ninguém Te leva a sério Precisamente Porque não te calas Com a porcaria Do a sério E ao mesmo tempo Tens uma coisa Que é tão Entertainment Que é tão Surreal Não é Que é o Tudo que tem A ver com o Broken Matt Hardy Que quer dizer Como é que estas duas coisas Existem no mesmo programa Não é Sim Vamos ver Vamos ver No que é que Isso dá Temos que agradecer A pessoas que deixaram comentários No último podcast Em que o Brito foi convidado Ao RFBM O Gonçalo The Best E também Ao André Ribeiro O Rubén Martins E ao João VVV Que diz só Like Pumbas Obrigado Like Nós também Likeamos Eu Acho que temos tempo Para um pequeno desabafo Conta Acho que sim E Vamos lá É para abrir o consultório É para abrir o consultório Do Dr. David Ou é Dr. Fantástico Não sei Ok Tu viste o Raw E viste o Smackdown Desta semana Vi mais ou menos Pronto Eu só quero fazer Um paralelo Entre os dois Main Events E as direções Que os dois produtos Estão a seguir E E como é que A tua marca principal Que é o Raw Parece Apesar de ter Tudo para correr bem Em termos do talento Que está envolvido E da profundidade Do plantel Que tem Parece que está Que está A correr mal Eles estão a ter Mais Más audiências O produto De um ponto de vista Crítico meu Acho que está a sofrer Toda a gente Podemos claro Falar das 3 horas Mas Que é sempre Um handicap enorme Obviamente É difícil Manter essa Atenção Durante 3 horas Mas E a qualidade Obviamente É se tu tens Vamos assumir Que uma pessoa Ou 30 pessoas Tem na sua cabeça Uma hora semanal De qualidade Uma hora Ok E Uma hora má Se tu vais fazer Uma hora de programa Tens o NXT O antigo NXT Que é espetacular Dura só uma hora Parece que é sempre Falta sempre mais Se tens uma hora Excelente E uma hora boa Tens o Smackdown Pronto Certo Porque tens duas horas Para poder encher E consegues lá Meter as tuas ideias Todas boas E Ok Tem a duração certa Se tens 3 horas Vai haver ali um terço Que é Que é medíocre Pronto Porque As ideias São limitadas E não dá para tudo E a atenção das pessoas Também é limitada Mas pronto Pondo isso Completamente de parte Vamos só falar Dos dois main events Que houve Que são dois main events Que podiam ser Main events de pay-per-view Mas foram dados Na televisão De graça Por assim dizer Com Quatro main events Desenvolvidos E que para mim Demonstram Filosofias muito diferentes Em termos narrativos E em termos também Pronto De booking De quem é que se dá push E essas coisas todas No Raw E no Smackdown Por um lado No Smackdown Tu tiveste Dean Ambrose Que estava Perdeu o título Podias dizer Que estava Enfraquecido Podias dizer Que se calhar Nunca teve a oportunidade De ficar Realmente Credível Mesmo como campeão Do mundo E portanto Ele faz parte De um futuro main event Do No Mercy E está a lutar Contra Um John Cena Que retorna Aos rings E à televisão Um John Cena Que é sempre O John Cena E que está a ameaçar Igualar o Ric Flair Em termos de Títulos mundiais E graças É o John Cena O John Cena Mesmo que ele perca Ele desaparece Durante duas semanas Ele volta E continua a ser O John Cena Acho que Ele não teve Aquele conjunto De derrotas Sucessivas Que descredibilizou O Jericho Especialmente Derrotas Para pessoas Que nunca se tornaram nada O John Cena Quando perdeu Perdeu Para o CM Punk Perdeu Para o AJ Styles Perdeu Para o Roman Reigns Quem quer que seja Perdeu Para pessoas Que eventualmente Foram fazer Qualquer coisa Infelizmente Não perdeu Para o Bray Wyatt Ou para o Roman Reigns Mas O que é que se há de fazer Pronto Dito isto Nem sei se é uma vez Combateram O Ciro Reigns Não combateram Epá Desculpa Devo ter confundido Completamente Acho que não Mas Mas pronto Nessa categoria Posso pôr Wade Barrett Posso pôr Mas olha Perdeu Para o Daniel Bryan Bom exemplo Perdeu para o Daniel Bryan Mas pronto Agora não interessa Mas ainda bem Que apontaste isso Porque de facto Já estava aqui A inventar coisas Para o Roman Reigns E convém manter Aqui a verdade E a precisão Nos argumentos Agora Dito isto Uma pessoa pensa Bem O John Cena Está a voltar O Dean Ambrose Está enfraquecido Quem é que vai ganhar? Ah É o É o John Cena Não Ganha Quem precisa ser Credibilizado É que ganha Faz todo sentido Ganha o Dean Ambrose De maneira limpa E melhor que tudo Quando aparece o AJ Styles No fim Para o beatdown Ou para Mandar vir com o Dean Ambrose Quem acaba Por cima Nesse segmento É o Dean Ambrose Ou seja O Dean Ambrose ganha O John Cena E fica por cima E fica por cima Na interação Post-match Com o AJ Styles Não temos cá 50-50 booking Não temos cá Ah ele ganha Mas o AJ Styles Mete o Mete o ajeito E depois o John Cena Recupera Do combate E faz um AA Ao AJ Styles E ficam todos por cima O que na verdade Faz com que fiquem todos por baixo Porque são todos uns Não é Perdem todos Ganham todos Perdem todos Na verdade não fica tudo na mesma Tu estás a vê-los todos a perder Enquanto que se tu vires alguém A ganhar muito Mesmo que a pessoa Se calhar daqui a 3 semanas Perca Pelo menos essa pessoa Sai dali Credibilizada Que é o que acontece Ao Dean Ambrose Que saiu do fim do SmackDown Credibilizado Olhemos para o Raw Certo Tens um cage match Com o Roman Reigns O Roman Reigns Perde Para o Quer dizer Primeiro por desqualificação Depois Legitimamente Não é No Raw anterior Para o Kevin Owens Tudo bem Mas esta semana Tem um Steel cage match Que não é pelo título E eu fico Mas Então é porque Porque a feud dele É com o Rusev E a feud Do Kevin Owens Isto é Isto é como o John Cena É tem oportunidades Pelo título Até ganhar Ou tem oportunidades De lutar com o campeão Até ganhar Ou Ou na verdade É 50-50 booking E o Roman Reigns Tem que ficar por cima Porque é para não parecer muito fraco Porque na semana passada Perdeu E há coisas aqui Que me tiram do sério Porque tu tens Um steel cage match Ok Que é como uma semana anterior Houve interferências Então tu fazes um combate Numa jala Como se isso alguma vez Resolvesse alguma coisa Para não haver interferências E E E é uma oportunidade Perfeita para um campeão Hill Se safar Sem Fazer o pino Ou submissão Ao 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 face Neste caso O Roman Reigns E podia ser o caso Porque o Kevin Owens Apesar de tudo É um Mainaventer novo Ainda Não na sua carreira Mas na WWE É um Mainaventer Que ainda não teve muito tempo Para ser credibilizado Que ganhou de uma maneira Que não o credibiliza E tudo bem Que podemos falar Que ah Ele é um heel Ele Ele pode ganhar De maneira cobarde Ele Os faces é que tem Que parecer fortes Mas Um campeão Precisa ser uma ameaça Credível Tu teres O O campeão Tem que Pelo menos parecer Que consegue ganhar Ao pessoal que está no midcard Certo Que é para quando Que é para valer alguma coisa Quando o herói Finalmente derrotar O campeão Não pode ser só Ah Que chatice Ele está sempre a safar De uma maneira ou de outra Pronto E aqui Dão a vitória ao Roman Reigns Por Fuga da jaula Que é Pronto Ok Então o face também E é uma vitória Que nem é assim tão forte Porque o Kevin Não estava a vencer Isso também Foi uma questão de segundos Pronto Ok Que seja Mas há aqui uma coisa Que me tira do sério Que é Então Além deste non-title match Que não faz sentido nenhum Porque se o Roman Reigns Ganhou O Kevin Owens Devia estar a lutar Pelo título Que não é o que vai acontecer No Clash of Champions O Roman Reigns Safa-se de uma pop-up powerbomb Em televisão E eu fico Isto Ou seja Não é pelo título Não é num pay-per-view Não é a Wrestlemania Não é não sei quantos E tu tens um campeão novo Que precisa de estar credibilizado Pelo menos o finisher dele Tem que estar credibilizado Ou seja Não é um Pá Não é um Tudo bem Que o Roman Reigns Não é um gajo qualquer Ele é um grande herói Ele vai Ele safa-se de tudo Ele é muito bom É pá Mas Mas Tu levas com o finisher do campeão E não és tu Que estás numa feud com o campeão E não és tu Que vais estar numa feud com o campeão E pá Tu levas esse finisher E tu perdes Se tu levas o finisher Tu perdes Se foi Se não Então Há mil maneiras De ele evitar o pop-up powerbomb Estás a perceber Tipo A mim A mim Faz-me Faz-me impressão Porque o finisher Do Mesmo Mesmo que tu digas Num combate Justo e limpo O Roman Reigns Ganha ao Kevin Owens Tudo bem Isso é o que nós Essa é a narrativa clássica Do herói contra o vilão Não é Num combate justo O herói ganha Agora Se o vilão Faz uma pop-up powerbomb Se o vilão Tem um finisher Certo Eu não me importo Que ele faça a batota Antes de fazer o finisher E ganhe dessa maneira Ou Que o herói Consiga escapar Ou qualquer assim Ou se estivermos Muito avançados Numa feud Que o herói Consegue safar-se Do finisher Que já o derrotou Tantas vezes É pá Há aqui várias maneiras De fazer isso Mas o gajo Ganhar num combate Aquilo nem sequer É feud deles Eles nem sequer Têm uma questão Particularmente pessoal Naquela altura Isto é Num raw É pá Eu não percebo Não percebo O que eles estão a fazer É o raw Antes do pay-per-view É o raw Antes do pay-per-view Que o Roman Reigns Vai perder Portanto temos de manter Aqui o Roman Reigns Forte E o Kevin Owens Já vai ter a vitória No pay-per-view Vai ficar forte também Vamos dar-lhe aqui Esta vitória agora Só para ficar Todas a gente A ideia é Não queremos deixar Que alguém Pareça fraco Mas na verdade Ficam todos A parecer mais fracos Porque ninguém se destaca É muito pior Do que Deixar que alguém Esteja dominante Sim exatamente No fundo Isto nivela tudo Por baixo Em vez de fazer O que eles acham Que faz Que é Fica tudo equilibrado Lá em cima Como se estivesse aqui A equilibrar vários pratos Ao mesmo tempo E este aqui Sobe um bocadinho agora Este aqui Deixa um bocadinho agora Mas fica tudo Mais ou menos no mesmo E está tudo na mesma Como eles Depois no pay-per-view Uns vão ganhar Outros vão perder E isto depois Fica tudo equilibrado Quando Epá Isto parece-me Super básico Se uma Se uma Se uma personagem Do wrestling Que tem muitas vitórias Seguidas Ele é forte Se uma personagem Do wrestling Que tem muitas derrotas Seguidas Ele é fraco E há poucas personagens Que consigam escapar Esta lógica Por exemplo O 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 Daniel Bryan Conseguem Perder Certo Mas manter a popularidade Porque Epá Porque as pessoas Estão realmente Emocionalmente investidas E até fortalece Quando eles finalmente ganham Certo Isso é uma história O John Cena pode perder Porque na verdade Ele já está tão estabelecido Que não é uma derrota Que o vai Que lhe vai tirar capital Certo Ele desaparece uns dias Volta nos seguintes E subitamente é o John Cena Na mesma Pronto No entanto Quando as E sabes que o oposto Aplica-se Que é Quando tu estás farto De ver alguém ganhar As vitórias não querem dizer nada Quando tu estavas farto De ver o John Cena A ganhar Aquelas vitórias não querem dizer nada Porque é sem multichete Certo Não estás Não estás investido Mas isto aqui É o pior De dois mundos Que é Epá Ninguém fica Ninguém sai por cima nisto E para mim Isto mostra um grande contraste Em o que é que está acontecendo No Raw Em que tu tens Estrelas como o Sam e Zane Que estão metidos Em 10-man tag matches E numa feud Que aparentemente Ele está a ter Com o Jericho E eu não me apercebi disso Até agora E Epá Isto confunde Que eles têm Tanta coisa Que eles podem fazer E o SmackDown Tem um plantel Aparentemente Tão limitado Mas que Estão a conseguir fazer Tanto com o plantel Limitado que tem E parece E parece estar a funcionar Parece estar a correr bem O AJ Styles Ganhou o John Cena O AJ Styles Estás a perceber O AJ Styles Ganhou o Dean Ambrose Acabam por criar E eu penso O AJ Styles Epá O AJ Styles É um gajo muito forte Agora O AJ Styles É um gajo muito forte E o Dean Ambrose Tu pensas E por ir para alguma razão Ao campeão Exatamente E tu pensas também Epá Mas o Dean Ambrose Saiu muito forte aqui O Dean Ambrose Se calhar Ainda tem hipótese Contra o Contra o AJ Styles E tu pensas Ah Mas tu pensas Bem Mas o John Cena Parece um Saiu daqui um pizzas Não Porque é o John Cena O John Cena O John Cena nunca é um pizzas O John Cena é sempre um contender O John Cena é um dia que decida O John Cena é mesmo Quando perde ganha Porque o John Cena é um dia que decida Agora quer lutar pelo título Ele aparece E há de lutar E há de conseguir vencer É tipo E ninguém questiona São muitas diferenças Que temos entre estes dois rosters E espero que tenha ajudado A falar sobre isso Para me deixar Deixar as desfrutações Que há para fora E acho que Desculpa Obrigado Obrigado pela terapia Acho que tens muita Muita razão no que dizes Digam-nos o que acham Sobre as opiniões do Guilherme E também as vossas perguntas Nós queremos saber as vossas perguntas E queremos dedicar o máximo possível Tempo a responder as vossas perguntas Facebook.com Barra pontapé No céu da boca É por lá que podem deixar Todas as perguntas Para nós respondermos aqui Pontapé No céu da boca E pronto Está feito mais um pontapé No céu da boca Muito rapidamente Guilherme Onde é que as pessoas Te podem apanhar? Olha David Tenho várias coisas Muito giras Podem obviamente ver O meu filme Offline Na RTP Play Se ainda não viram Podem seguir-me no Twitter É Arroba Sexo Gratuito T-W-E-E-T-O E tenho uma novidade Muito gira É a segunda-feira Dia 26 Se não me engano Sim Dia 26 Está nas bancas Em todos os quiosques Dos jornais Uma BD Que eu escrevi Chamada Nidra Que faz parte De um jornal Chamado Junk and Pon Por apenas um euro Podem ver as primeiras Oito páginas Das histórias que eu escrevi Por favor Tweetem-me E digam na página Do Ponto B Não sei da boca Encham isto de spam Se gostaram Se não gostaram Se querem ver mais Se compraram Eu vou fazer uma coisa Que o Jericho faz Que é Se vocês tirarem uma foto Com o jornal Eu sigo-vos no Twitter Ai Jesus Que ele vai seguir Eu faço retweet E sigo-vos no Twitter Ainda preciso É retweet Faz retweet E segue Meu Deus Eu retweet E sigo-vos no Twitter E o David também Se calhar o David não Eu não faço promessas por ele Mas Mas Fica aí feito Tirem uma foto Com o Com o jornal Tweetem-me At Sexo Gratuito E eu faço retweet E vou-vos seguir também Senhor E ficarei muito interessado Na vossa vida A partir daí E podem seguir em Sexo Gratuito Por lá E tudo aquilo que o Guilherme faz Eu recomendo-vos Facebook.com Barra Fantástico David Francisco Deixem lá o vosso like Digam-nos coisas E continuem a acompanhar Nós queremos muito saber Sobre a vossa opinião E o Fantástico também quer Acho eu Não sei Se calhar não quer Não sei Muito obrigado por terem Vida este ponto A pé no céu da boca Nós voltamos para a semana Para fazer o rescaldo Do Clash of Champions E falar sobre Aquilo que tem acontecido No Raw nas últimas semanas Voltem connosco E olhem No fundo Pá Sejam felizes Ponta Pé No céu da boca Póca Póca